Se não tiver o hábito de viver em constante prática de perdão, não se aproxime do altar. É o que nos diz o Evangelho de hoje. Um desconcerto para nós que queremos conciliar ódios, vinganças, mágoas, ressentimentos, com a vida religiosa que dizemos ter. Se não tiver o hábito de viver em constante prática de perdão, não se aproxime do altar. É o que nos diz o Evangelho de hoje. Um desconcerto para nós que queremos conciliar ódios, vinganças, mágoas, ressentimentos, com a vida religiosa que dizemos ter. Mais uma vez Jesus salienta que a vida litúrgica, pública, precisa ser coerente com a nossa vida social, pessoal, privada. De nada adianta celebrar, cultuar, adorar, se não temos a disposição de compreender os erros dos outros, perdoar e pedir perdão. A palavra de Jesus é uma faca afiada que corta a carne de nossas hipocrisias. Se o amor que dizemos ter a Deus não se desdobra em amor às pessoas que passam pela nossa vida, ele não passa de uma conveniência social, religiosa, uma vaidade, já que a religiosidade se torna uma vaidade nos dias de hoje. Quem não frequenta diariamente os caminhos humanos que nos ensinam a amar, perdoar, jamais será capaz de conhecer a Deus, que é essencialmente amor e perdão. Amém.